Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha! Uma aventura no outono, por Biznagas Kids Estamos no outono, o vento frio já sopra de vez em quando Os dias começam a ser menores As folhas das árvores cobrem o chão da floresta como um lindo tapete No outono, todos se preparam para o frio que se aproxima Em um final de semana, Pedro foi passear na casa do tio Joaquim O tio de Pedro é guarda florestal e mora em uma floresta Na manhã seguinte, Pedro e o tio Joaquim acordaram cedo para caminhar pela floresta Tio Joaquim queria mostrar para Pedro como é a floresta durante o outono Enquanto andavam, as folhas não paravam de cair Pedro perguntou Tio, por que as folhas caem no outono? O tio explicou que é assim que a maior parte das árvores se prepara para o frio rigoroso do inverno As árvores não têm frio, porque estão protegidas pela madeira Mas as folhas não Elas não iam aguentar o frio do inverno Por isso, começam a secar e a cair no outono De repente, um ruído chamou a atenção de Pedro Curioso, ele foi espreitar o que era Hã? Um esquilo chorando? Pedro foi se aproximando vagarosamente do esquilo Até que perguntou Olá, esquilo! Por que está chorando? O esquilo, que não tinha percebido Pedro se aproximando Assustou-se tanto que deu um grito Ah! Quem é você? E Pedro prontamente acalmou o esquilo Calma, não tenha medo Eu sou o Pedro E meu tio é guarda florestal Se você me contar o motivo pelo qual está chorando Ele poderá te ajudar O esquilo contou que todos os esquilos Pegam castanhas durante o outono E as guardam em suas tocas Assim, quando o inverno chegar Terão comida suficiente para se alimentar Mas o problema é que o esquilo juntou muitas castanhas Mas tinha-se perdido na floresta E não estava lembrando do caminho para sua toca Passado algum tempo Pedro foi encontrar com o esquilo novamente Ele trazia em sua mão uma casinha de madeira Que ele e o tio Joaquim fizeram especialmente para o esquilo Quando o esquilo viu a casinha Dava pulos de alegria Pedro disse ao tio Que o esquilo tinha ficado muito feliz com a casinha O tio explicou Que os esquilos dormem durante quase todo o inverno E que acordam de vez em quando Apenas para comer as castanhas Que juntaram durante o outono Pedro sentou-se no chão da floresta E ficou admirando a copa das árvores Quando, de repente Um bando de andorinhas passou voando lá no céu Pedro pensou Mas para onde estão indo essas andorinhas? Pedro olhava admirado o voo das andorinhas Quando sentiu algo estranho no seu boné O que é isso? Assustou-se Pedro Estou atrasada! Estou atrasada! Dizia uma andorinha que parecia apavorada O frio do inverno já está chegando Tenho que voar para longe daqui Enquanto ainda é outono Mas é a primeira vez que eu faço esta viagem Sozinha nunca encontrarei o caminho Um cervo que estava por perto Escutou a conversa E disse que poderia ajudar Subam nas minhas costas Vamos correr na direção do seu bando Para que você possa voar com as outras andorinhas Correndo muito rápido Eles alcançaram o bando de andorinhas Antes de partir para sua migração A andorinha disse Obrigada por terem me ajudado Ano que vem Quando for primavera Eu voltarei A pequena andorinha finalmente se juntou ao bando E partiu para a grande viagem De volta para a floresta Pedro perguntou ao cervo E você? Vai ficar na floresta durante o inverno Ou vai para algum outro lugar? E o cervo respondeu Ficarei por aqui mesmo No outono e no inverno Eu como as folhas E as cascas das árvores Que estão na floresta Pedro voltou para a casa do tio Todo feliz com as suas descobertas Sobre o outono na floresta Quando chegou Tio Joaquim perguntou Se ele queria visitar as rochas Onde fica a caverna do urso pardo Logicamente Que Pedro queria explorar toda a floresta Então Lá foram eles Tio Joaquim Explicou que os ursos Comem muito durante a primavera E o verão Porque precisam estar bem gordinhos Quando o outono chegar Depois Procuram uma caverna nas rochas Onde irão dormir Durante o inverno todo Tio Joaquim Disse que durante o outono O urso saia da caverna Durante o dia Para procurar alimentos Voltando somente A noite Para dormir Então Muito curioso Pedro resolveu Entrar na caverna Para conhecê-la Quando Pedro entrou Ouviu um barulho Muito estranho Que ecoava Nas paredes Da grande caverna Ai, ai, ai Doi tanto A minha barriga Estou doente Dizia um urso Que estava Deitado No fundo Da caverna Pedro Não podia deixar o urso Com dor E logo disse Meu tio é guarda florestal Ele vai te ajudar Você consegue andar Até a entrada Da caverna Tio Joaquim Disse que algumas Frutinhas Que o urso Pardo comeu Eram venenosas E que Para curar A dor de barriga Bastava ele comer Outras plantas Que serviriam De remédio O final de semana Terminou Pedro Pedro Precisava Voltar Para sua casa Todos os animais Da floresta Estavam felizes Por terem sido Ajudado Por Pedro E Pedro Estava muito Feliz Por ter aprendido Muitas coisas Sobre o outono Na floresta Fim Esta história Foi contada Pelos Bisnagas Kids Galerinha E não esqueça De se inscrever no canal E deixar o seu joinha Até a próxima Tchau 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 Tchau